Eu só sofri por amor, mas não sofro mais agora Nunca por depois sem amor, vem pra cá sem sentir Joga essa rave na minha direção Sabe que é só, tu não tá gostando E no outro dia, liga e fala que me joga Joga essa rave na minha direção Sabe que é só, tu não tá de pena E no outro dia, liga e fala que me joga Joga essa rave na minha direção Sabe que é só, tu não tá de pena E no outro dia, liga e fala que me joga Fala que ame, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada E tacar forte nas novas Eu só sofri por amor, mas não sofro mais agora Nunca por depois sem amor, vem pra cá sem sentir Joga essa rave na minha direção Sabe que é só, tu não tá gostando E no outro dia, liga e fala que me joga Joga essa rave na minha direção Sabe que é só, tu não tá de pena E no outro dia, liga e fala que me joga E no outro dia, liga e fala que me joga E no outro dia, liga e fala que me joga Joga essa rave na minha direção Sabe que é só, tu não tá de pena E no outro dia, liga e fala que me joga Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora Nunca por depois sem amor, vem pra cá sem sentir Joga essa rave na minha direção Sabe que é só, tu não tá gostando E no outro dia, liga e fala que me joga E no outro dia, liga e fala que me joga E no outro dia, liga e fala que me joga E no outro dia, liga e fala que me joga